E agora eu vou falar pra vocês da película transparente, temos duas marcas também, da 3M e a outra marca. O que é legal dessa película? Ela filtra os raios UV, infravermelho, e tem essa proteção térmica. Então pra você que quer deixar o carro sem ninguém perceber que tem filme, ou você tem problema de vista, você quer uma película, quer melhorar o ar-condicionado, às vezes tem carro que não tem ar-condicionado também, quer melhorar a sensação térmica dentro do carro, então você pode escolher essa, que vai ficar top. Tem gente que põe no carro todo, igual eu tinha falado, ou coloca só na frente. Coloca o fumeiro dos lados e na frente coloca essa película térmica, pra na hora que você estiver dirigindo não ficar ardendo aqui o braço. E tem essas duas marcas. A 3M, ela tem um certificado de câncer de pele, uma fundação de câncer de pele. E a outra marca, ela fala que faz tudo isso, a gente faz os exemplos aqui na loja, a gente percebe essa diferença térmica na hora que compara também. Qualquer uma das duas marcas vai ser legal pra você, vai depender de quanto você está afim de vestir e qual é a sua confiança em cada marca. Mas é uma opção que ninguém conhece e é uma novidade pra você. Vamos continuar?